oi pessoal hoje eu trouxe com missão reagindo rap do toru ta dando as toru espero que gostem fiquem com o vídeo maravilhoso posso enxergar calamidade em forma de azar maravilha pra você não é seu dia de sorte azar vai ser veja que quem é o poder uma história de terror melhor não se aproximar eu gero calamidade eu fui não se envolver antes que eu azar demais uma história de terror cresci sem mãe sem pai abandonado porque devia me proteger daquela floresta pequeno garoto foi deixado para morrer a boa surge um homem de pedra em moriô assim se inicia uma história de terror oi garoto sei que cê pode me ajudar e passe as informações para o médico encontrar isso sempre foi partir do jogo quando você amadurecer sei que nós vamos nos encontrar de novo tem uma vida tranquila e a surrou que cê faz aqui saudade das nossas lembranças vocês tão atrás do cirurgião vamos a bem da metade se eu surto então continue em frente a calamidade médico é em meu controle cultivando rocacacá uma nova espécie eu preciso encontrá-la se caem meus ouvidos assisto o que vai fazer essa nova fruta eu preciso obter maravilha é o que terá não está com sorte então não tente ainda não sabem o que vou encontrar e um tal cirurgião verão que é o meu Spence maravilha pra você não é seu dia de sorte essa vai ser veja bem quem é o poder Wanda of you Wanda of you uma história de terror pra não se aproximar eu gero calamidade procuro e não se envolver antes que o azar de mar Wanda of Wanda of you uma história de terror eu adoro Yasuo não entre no meu caminho não tente brincar com azar ou ele agira sozinho até conseguir arrocar cacá em perigo cê vai estar fez a decisão errada agora é vítima do azar calamidade está se aproximando entregá-la pra mim é o que pode fazer olhe pro céu e verá que você será a primeira a morrer eu sou que suas bolhas não vão me parar posso me curar com a troca equivalente Yasuo chegue mais perto um toque suficiente eu preciso fazer nada você que causou sua própria perdição Yasuo será seu fim roca cacá em minha mão comprarem os meus serinés vocês que correm perigo tem mesmo a coragem de disparar o segundo tiro e a surro não deixa ela fazer isso com a fruta em minha morte eu vejo uma linda opção de um ninho de vespas maravilha maravilha pra você não é só dia de sorte azar vai ser veja esse é o poder Wanda off you Wanda off you uma história de terror melhor não se aproximar eu gero calamidade procure não se envolver antes que o azar te marge Wanda off Wanda off you Wanda off Wanda off you uma história de terror eu quero eu quero Wanda off